Estamos de volta ao vivo com notícias de Santa Catarina, chegando minuto a minuto. Pra você, seja bem-vindo a essa edição de quarta-feira. Olha, tem centenas de vagas de emprego abertas no norte do estado. O Centro de Atendimento aos Trabalhadores de Joinville acaba de publicar uma lista com oportunidades para diversas áreas. Isabela Corrêa, conta pra gente. São quantas vagas disponíveis, Isa? Conto sim, Marta. Olha, pra essa semana são 600 vagas disponíveis. E o bacana é que isso inclui várias pra diferentes áreas de atuação e principalmente pra níveis diferentes de escolaridade. Então vai desde o nível básico, médio, até superior. Entre essas vagas, eu dei uma olhadinha nessa lista e até gravei aqui na cabeça algumas delas. Tem vaga pra assistente administrativo, auxiliar administrativo, costureira. Tem também pra soldador, entre outras funções. Até mesmo, gente, pra curso superior, tem vagas pra engenheiro civil e também pra advogado. Aí, é claro, diferentes áreas ali, níveis, né, que são necessários. Pra você que está nos acompanhando, um aviso bem importante é que os salários também variam muito, tá? A partir de R$ 1.300,00, podendo chegar até pouco mais aí de R$ 4.000,00. Tem vagas também pra estagiários, pra menor aprendiz. Então, realmente, é uma grande oportunidade, até mesmo pra você que está nos acompanhando e está em busca daquele primeiro emprego. E você, então, que está interessado, como que pode fazer? Pode se candidatar de forma online pelo site do CEPAT, que é essa central de empregos municipal aqui de Joinville, ou ir diretamente lá no local que ele fica no bairro Bocarem, um ponto de referência muito importante. É no mercado municipal, muito perto a ele. Então, você vai lá a partir de 1h da tarde e já vai ser atendido. A gente sempre, quando faz entrevistas ao vivo de lá, pessoal, principalmente pro Balanço Geral, sempre está cheio, tá? Muitas pessoas em busca de uma oportunidade. E o mais bacana também é que tem chance também, oportunidades pra quem, aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, há várias vagas também pra PCD. Então, pra você que está nos acompanhando, desejo uma ótima sorte, principalmente aos moradores aqui de Joinville. Eu volto com vocês aí no estúdio.